A gente vai colocar, olha só, o antes e o depois. Eu depois fiquei olhando, eu não... É, na verdade, esse antes e depois é o real, né? Porque na época do bebê colocaram o antes e depois que eu já tinha feito o procedimento. É, não tô reparando. Botou talvez um pouquinho mais de boca. Não, eu coloquei um pouquinho de lábio, assim, preenchi. O que mais? Vento, suco nasogêniano, fiz toxina botulínica. Não vamos falar, como é que é o nome do suco, o quê? É o bigode chinês, o pessoal conhece. Entendi. Desculpa. Tá, o que mais? É, preenchi um pouquinho aqui na região da mandíbula também, mas foi muito pouco na mandíbula. É, bem pouquinho, né? É, toxina. E eu fiz recente também uma cirurgia de blefroplastia. Ah, no olho. É, com o doutor Rogério. Amei. Tinha um excesso de pele aqui em cima que me incomodava. E aí eu fiz e amei o resultado. Eu não tô vendo o excesso. Fiz blefro superior, inferior e o lift de sobrancelha. Mas fez tudo? Fiz tudo, velho. Como que lift de sobrancelha é aquele que amarva, faz tudo? Não, existe com fio, né, que geralmente as pessoas fazem com fio. Eu fiz o cirúrgico. Corta aqui em cima da sobrancelha. Corta em cima da sobrancelha? Isso. E puxa. É, tira um pedacinho e sutura. Aí dá aquele lift facial. Entendi. Eu acho essa técnica excelente, Luciana. Ficou bom mesmo. É, você praticamente não vê a cicatriz. Não, não vê. Hoje com a micropigmentação, os poucos casos que a cicatriz fica mais evidente, depois de um ano, dois anos, você pode fazer uma micropigmentação. Mas por que que fica mais evidente? Porque aparece? Tem algumas tonalidades de pele que a cicatriz fica mais marcadinha. Aí, nesses casos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Você vai fazer uma cirurgia, você sempre tem que pensar. Eu sempre penso. Vai fazer um negócio, pode ficar pior que tava. Eu sei que eu não sou exatamente a pessoa mais positiva. Mas quando o negócio não tá tão ruim, você começa a pensar. Essa calma que pode piorar sempre, não é, doutor? Pode piorar, sim, Luciana. Por isso que a gente tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Porque a gente sabe que o corpo da gente, ele é... Ele tem vontade própria. Às vezes tem reação, tem alergia, não gosta. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu encho demais. Qualquer coisa que eu faço, eu fico muito inchada. Me dá aquele desespero. Então, tem que tomar cuidado. Tem muito cuidado. É, e tem muitas pessoas que estão colocando muito ácido lurônico no rosto. E tem gente que tá dando aquele etipe. Que é um edema tardio. Pós, bem depois. É, depois de um tempo que faz o procedimento. Pode ter até a Joelma que teve, né? Que os pessoal até falou nas redes sociais. Sim, ela enxou. Exato. Agora, você não ficou com nada de cicatriz? Praticamente nada. Nada, nada. Ficou nada mesmo? Nada. E tá bem recente que eu fiz. Faz pouco tempo. Deve ter uns dois meses só. É, e quanto tempo ficou inchada com aquela cara de... Então, na verdade, o meu rosto inchou porque eu fiz o laser de CO2 também. Você fez tudo. Eu arrapei a cara, levantei o olho... Tem que cuidar. De cima, fiz embaixo, fiz a boca, fiz tudo. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, imagina. Tudo com cautela. Tudo, né? Deixar o mais natural possível. Por causa do CO2, puxa muito líquido, né? Você não ficou desesperada? Não, porque eu sabia que ia melhorar. Nossa, me desespera num grau que eu quero... É porque como eu entendo, eu sou da área também, então eu sei o que pode, né? O que pode acontecer, as reações. Vocês falam pros pacientes? Vocês falam? Pode dar um negócio que você vai acordar, vai dar um fofão. Com os meus pacientes, eu sou muito sincera. Tem que falar? Muito sincera. Doutora, eu quero fazer isso. Ó, isso aqui sozinho não vai resolver nada. Não vai fazer o que você querendo. Vamos associar com isso que vai melhorar. Sim, e se você fizer, vai ficar duas semanas com um cara horrível. Você fala também? Exato, não horrível, né? Nossa, fica horrível. Mas eu posso mostrar algum pós. E aí, ó, pode ficar assim, né? Se tiver algum evento, alguma coisa próxima, não adiar. Só não marca. Aquela pessoa que quer fazer o cabelo no dia do casamento, não rola. Tipo isso, pode dar ruim, né?